As pessoas querem sair da caixa, né? Mas o susto que os meus alunos levam é quando eu digo para eles que não tem caixa. Não tem. O ser humano tem três instâncias em que ele negocia com a vida. A primeira é a identidade. A segunda é a percepção. E a terceira são os fatos, a vida, a realidade, o nome que você achar melhor. Então o que acontece? Há uma negociação o tempo todo entre os fatos, a identidade e a percepção que olha para um lado, para a identidade, para a vida e vai chegando às suas conclusões. O problema é que a percepção, quando a gente sai de um ambiente muito concentrado de mídia, é o que nós estamos vivendo. Agora a percepção fica diminuta, ela não é musculada, ela não é exercitada. As pessoas não incentivam. A educação toda que nós temos, ela é toda voltada para o embotamento da percepção. E aí as pessoas não conseguem perceber que percebem. E aí as pessoas começam a dizer, eu quero sair da caixa. Na verdade o que as pessoas precisam não é sair da caixa, é começar a olhar para a sua percepção. E aí as pessoas não conseguem perceber que percepção.